Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eu quero ver o que eu quero ver. Assim, você vai ver o que você tem que ver o que você tem que ver. Não me engano, não me engano. Se eu não me engano, eu estou com medo. Eu tenho certeza que é o que você tem que ver. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL